Macarrão doce, pimenta, você encontra os melhores macarrão. E eu estou amando gravar aqui. Depois eu chego em casa com dor de consciência, sabe? Consciência pesada, mas tudo bem. Nada, fica tranquilo. Tudo bem, Paulo? Fica ótimo, tudo bem, como é que você está? Tudo bem. A consciência, deixa a consciência pesada. O meu cameraman, o Edson, ele fica falando assim, que dia que nós vamos gravar lá? Por que será? Por que? Você quer que eu mostre o porquê? Vou mostrar, vou mostrar então. Você viu? Eu vi. Coitado, você judiu dele, né? Comeu tudo. Comeu tudo. É que a gente não quis mostrar o final. Ô, Paulo, mas vou falar lá pra você. Uma porção aqui do macarrão doce, pimenta, dá pra duas pessoas, tranquilo. Sim, tem bastante gente. Muitos casais vêm e dividem a porção. Dá pra duas pessoas. Porque tranquilamente... É uma refeição, se você for ver, acaba saindo barato, porque você vai dividir, entendeu? Você leva a namorada, leva a esposa, acaba pagando uma refeição só. Gente, vinte, vinte e um, é mais ou menos isso? É vinte e um reais o macarrão, vinte e dois o nhoque. Ah, é padrão? É padrão. Vinte e um reais o macarrão, vinte e dois o nhoque. Você escolhendo conforme a comanda, você vai pagar. Se você gosta de mais coisas e quer acrescentar mais coisas, aí você é o acréscimo, certo? Mas a média você vai pagar vinte e um reais. E falando no valor de vinte e um, eu vou ter direito a escolher o tipo de macarrão. Uma massa, o molho, três temperos, que seriam os condimentos, e quatro complementos, bem. Precisa de mais. O parmesão vem um pouquinho por cima, se você não gosta ou não pode comer, avisa, tá? Porque é padrão, a gente põe sempre um pouquinho de parmesão por cima. E eu vou falar uma coisa pra você, todos os que eu experimento aqui, é tudo com quatro. E é suficiente, eu acho que se colocar mais, fica muito carregado. Quando nós começamos, na verdade, a gente fez essa experiência. Se você tiver liberdade de pôr tudo, vai ficar carregado e às vezes você não vai sentir o gosto de cada coisa. Cada coisa é verdade. E nós começamos ali em frente à escola, pra ficar uma refeição barata pros alunos, demos a opção de quatro, eu acho que é quatro, fica muito bacana. E falando nisso, opção na escola, porque aqui nós temos a loja 1, que fica em frente à fundação, todo mundo conhece. E a loja 2, que fica... Perto do Amaral Carvalho. Que nós estamos aqui com ar-condicionado, subindo a São Sebastião. Subindo a São Sebastião, perto do Amaral Carvalho. Pessoal que vem de fora pros médicos e às vezes perde o horário de almoçar. A gente tá aqui, a gente tá aqui. É o dia inteiro. O dia todo, o dia todo, tanto aqui como na loja 1. Então ele perdeu o horário de almoço, pode vir. Às vezes a pessoa... Qualquer horário. Qualquer horário, às vezes ela sai de longe, vai ter uma consulta logo depois do almoço, que seria, não almoçou, acabou, vem pra cá. Alunos aqui também, tem escola aqui perto, entendeu? Que também vem pra cá. Nós temos as escolas no centro, temos outras escolas aqui perto, eles vêm pra cá também, divide uma porção. Eu quero frisar esse detalhe hoje. É verdade, muitos restaurantes, se você não vai no horário de almoço, passando das 2, 3 horas, você não consegue pegar mais nada fresquinho. E aqui não, o macarrão é feito na hora. Sim, ele é feito na hora. O nosso balcão é refrigerado, certo? Então ele conserva os alimentos, fica fresco o dia todo, tá? É abastecido a loja duas vezes por dia, tá sempre fresquinho. Hoje eu posso te pedir algo? Pede, Solange, dá medo, mas pede, Solange. Mulher dele só fica de canta lá, observando, gente. A Silvinha, ela não gosta, gente? Mas, vem aqui um pouco comigo, vem aqui. Ó, abre aí, vamos ver. Olha só, foi na Giga, vamos fazer propaganda pro Boni aqui. Já foi na Giga, já gastou um monte aí. Hã? Aí, é o pisca-pisca, ficou pra pisca-pisca, pra pôr na loja. Tem, ó, várias cores, ó. Rosa, tem lilás, verde, amarelo. Baratinho, ó, R$15,99, ó. Sem lâmpadas e pisca. Não tô ganhando nada da Giga e tô fazendo propaganda pra ela. Comprou... E você veio a pé com essas coisas? Não é na Giga do que naquela casa Mix lá, que fica aquele chinesinho lá. Ah, daquilo dá. Fala pra mim, você veio a pé? Ah, vim descendo aí, vendo os movimentos, é. É, tá vendo que meia boa é essa, gente? Sempre fala, né, Paulo? Do lado, né, nem atrás de um grande homem... Tem uma grande mulher. Vai atrás de tudo, gente, tá vendo? Fiz questão de mostrar. Mas agora eu vou pedir. Já que você disse assim, que o nhoque é um real só, mas caro, hoje eu quero provar o seu nhoque. Porque eu me lembro do nhoque, infelizmente minha mamãe não está mais aqui, mas ela fazia o nhoque nota 10. Espero chegar pelo menos, tentar chegar no máximo, assim, não dá pra chegar aos pés dela. Nós vamos tentar chegar ao máximo possível de pés. Posso provar o nhoque hoje? Com certeza. E qual nhoque eu vou provar hoje? Hoje nós vamos fazer um nhoque e eu vou pôr em dois pratos. Tá. Eu vou dividir com você o nhoque. Ah, é? Ah, hoje eu vou. Ah. Eu estou com fome e vou dividir com você o nhoque. Pode ser? Pode ser. Só pra gente dar o nhoque. Porque toda vez que você vem, você bate um prato inteirinho, né, bem? Mentira. Vamos dividir, tá? É mentira, gente! Você gosta de molho rosé? Gosto. Cebola, alho e pimenta. Pode ser. Pode ser? Banana. Ai, não, pelo amor. Não tem banana aqui. Olha lá, gente, olha lá. Já ligou lá, ó. Ai, tá funcionando. Você pôs pra funcionar antes lá? Olha lá, tá funcionando. Tá vendo, gente? Vou lá comprar um pra mim. Pôr na minha janela lá. Baratinho. Tá vendo? Ó, bônus da Central da Notícia. Tá toda semana lá na Giga fazendo propaganda, né, bônus? O que mais que vai? Então vamos colocar bacon, azeitona, ao capaz você aceita ou troca? Vai, eu deixo você escolher dois agora, então, vai. Palmito fica ruim? Não, fica ótimo. Então vai. E? Ah, quem sabe? Então tá bom, vamos lá fazer. Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Now is the time. Here is the place. Now is the time. Now is the time. Now is the time. Shake it. Turn up the base. Now is the time. Shake it. All right. And now is the time. Paulo, o nhoque ficou pronto. Ficou pronto o nhoque. Gente, mostra aqui, Edson. É uma porção só que tem aqui, que dá para um casal, né Paulo? O suficiente. Com certeza. Você sempre comenta nos seus programas que uma porção dá para dividir. Vamos dividir uma porção hoje, Solange. É verdade, gente. E aqui, nós estamos dividindo... Oh, mas você me deu colher. Ah, o nhoque tem que comer de colher, não tem, ó. Ah, eu acho que o nhoque tem que ser de colher, aproveitar todo esse molho, ó. Dá uma olhada. Tá bom, ele que manda, né gente? Vamos experimentar, Paulo? Vamos lá? Um, dois, três. Comer, 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 é o melhor para poder crescer. Comer, 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 comer. Você também não fica atrás, né? Fiquei observando. É, eu como bem. Pra manter esse corpinho lindo bem, você acha que é fácil? Fiquei observando. Gente, que massa macia, nhoque. É massa também. É massa, é massa. Você falou da sua mãe. O que você achou do nosso nhoque? Lembra bem elas. Antigamente, eu vejo assim que eles faziam o nhoque um pouquinho mais duro, né Paulo? Sim, faziam um pouco mais duro. Hoje já tá uma massa mais mole, mais macia. Alguns nhoques por aí, é uma farinha pura e é duro. Esse não pesa nem na consciência e nem no estômago, tá? Tá bom, né? Gente do céu. É tudo de bom nhoque aqui, o macarrão doce pimenta. Eu vou falar pra você. Eu já experimentei vários macarrões em vários lugares. Ó, uma porção dessa aqui pra duas pessoas, sabe quanto vai sair cada um? Onze reais. Onze reais. Onde você vai comer por onze reais? Um nhoque desse? Não vai encontrar. Não vai encontrar. Não vai encontrar. Você vai pegar uma comida por quilo, você vai gastar trinta, quarenta, cinquenta reais. Sim, você vai comer por quilo, você vai estar pagando cinquenta reais de um quilo de muita coisa que não custa dois, três reais. E sem falar que aqui você pode vir em qualquer horário que você vai experimentar aquele macarrão quentinho, feito na hora, não é só no horário do almoço? Não, não, nós abrimos às onze horas e trabalhamos até às vinte e três horas, de segunda a sexta-feira. Das onze às vinte e três? Das onze às vinte e três, de segunda a sexta-feira. No sábado a gente trabalha das onze às duas, aí dá uma paradinha pra poder repor a energia e voltar à noite. Das sete da noite até às onze. E no domingo a gente descansa. Ah não, domingo não, nada de trabalhar. Domingo você faz macarrão na sua casa. Domingo eu faço pão, né? É, gente, ele pega, faz coisa na casa dele e fica mandando foto pra mim. Não é pra mandar foto. Não, por quê? Não é pra mandar. Eu vou tentar pôr. Agora tem Uber, é baratinho. Ah não, eu vou tentar mandar foto, ver se, fax, passar por fax o pão pra você. Silvia, fala pra ele que tem Uber agora, você coloca no Uber assim, ó, pode achar que a hora que chega em casa eu pago a conta do Uber. Ah, tá bom, então eu vou mandar. Ele fez uma leitoa, gente, um pernil, não sei, ficou pururuca. Ficou pururuca. Eu pago na boca agora. Ah, deu vontade, né? Vamos lá, então. Vamos voltar pro macarrão. É, macarrão, doce, pimenta, loja 2, que fica aqui. Rua Paulino Maciel 295. Climatizado, você precisa vir conhecer.